Olá, interrompemos a nossa programação para voltar ao vivo à Fortaleza. Vamos acompanhar agora as imagens da chegada do presidente da China, Xi Jinping, ao centro de eventos do Ceará. Ele é recebido neste momento pela presidenta Dilma Rousseff. O Brasil cedia desde ontem até quarta-feira a sexta cúpula de chefes de Estado e de governo do BRICS. O encontro ocorre então hoje em Fortaleza e continua amanhã aqui em Brasília. Na sexta cúpula, os líderes dos cinco países vão discutir a inclusão social e o desenvolvimento sustentável. A discussão será orientada pelo tema crescimento inclusivo, soluções sustentáveis. A cúpula vai dar início ao segundo ciclo do BRICS, após cada país membro ter sediado uma reunião de líderes. Os chefes de Estado então do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que integram o grupo do BRICS, vão discutir também a criação do Banco de Desenvolvimento destinado a financiar projetos de infraestrutura e de sustentabilidade. E também será discutida a criação do Fundo de Arranjo Contingente de Reserva para ajudar os países do bloco em caso de dificuldades com a balança de pagamentos. A presidenta Dilma Rousseff recebe neste momento o presidente da China, Xi Jinping, e também participam então os outros chefes de Estado, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a sexta cúpula do BRICS. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.